Foi aprovado em última discussão e votação o projeto de lei que disciplina a escolha de lista triplice mediante consulta pública para a função de diretores de estabelecimento de ensino da rede municipal. O projeto segue para ser sancionado pelo Executivo. A maioria das emendas foi apresentada por sugestão da assessoria jurídica da Casa e assinada pelos vereadores Gilson Feitosa e Rafael Cantu. Cantu e Gilson têm opiniões de que o processo de escolha deveria ser feito pelo sistema direto, mas como a lei não permite, a consulta é a melhor ferramenta no momento. A emenda apresentada pelo vereador Guilherme Silvério assegura a transmissão de conhecimento. Segundo o vereador, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura oferecerá ao diretor escolhido da lista triplice no primeiro semestre de seu mandato curso de gestão escolar com duração mínimo de 40 horas. Secretaria Municipal de Educação oferecerá aos futuros diretores em 2017 40 horas de curso em gestão escolar, porque é bastante importante que o nosso professor, que a prática dele está sendo em sala de aula, deixa da noite para o dia a sala de aula e assume a administração de uma escola de 200, 300 crianças. É um movimento muito grande e administrativo e ele precisa estar preparado para isso. E nós estamos dando, então, essa prerrogativa para que a Secretaria Municipal de Educação ofereça, no primeiro semestre de 2017, esse curso dando capacitação aos nossos futuros diretores. Porque o papel de diretor é um papel bastante importante, mas bastante trabalhoso na área de gestão e nós precisamos capacitá-lo da melhor forma possível. O vereador, outro ponto que também é questionado é que quem está hoje na direção não pode concorrer. A lei diz o seguinte, que quem já cumpriu os quatro anos, dois anos da eleição e mais dois anos da sua reeleição, ele não pode concorrer a esta eleição. Quem está há dois anos, esse sim pode, porque nós fizemos também uma emenda que eu fiz em outro momento, que antigamente o diretor de escola podia ser diretor apenas por dois anos. Eu fiz um projeto de lei que possibilita, então, o que possibilitava ao diretor ter dois anos de mandato com mais uma eleição de dois anos. E agora, essa lei, essa parte dali vai permanecer nesse novo projeto, mas quem já cumpriu os quatro anos não poderá, obviamente, concorrer à reeleição. O presidente do Legislativo, Heitor Oliveira, destacou o empenho dos vereadores que não mediram esforços para melhorar o projeto. Temos que enaltecer o trabalho dos vereadores. Os vereadores fizeram um trabalho de uma dedicação muito grande. Nós tivemos, entre a aprovação hoje e a votação da primeira discussão deste projeto, a alteração da lei orgânica. A lei orgânica que foi aprovada para que nós pudéssemos estar votando hoje. Então, os vereadores tiveram uma participação efetiva, uma participação correta, primando pelo trabalho legislativo, mas com responsabilidade com o município e com as escolas. Então, temos aqui que exaltar e enaltecer o trabalho dos vereadores que estiveram trabalhando com muita dedicação a este projeto que nós votamos hoje em primeira discussão e votação. Pequenas atitudes fazem grande diferença no orçamento da sua casa. Na Câmara Municipal é a mesma coisa. Em 2016, a Câmara de Pato Branco enxugou as contas e economizou mais de 2 milhões de reais. Uma medida importante que garante mais investimentos para áreas essenciais, como saúde, educação, pavimentação e qualidade de vida. Câmara de Pato Branco. Respeito pelo dinheiro público.